Salve meu futuro bilionário, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um ebook com o chat GPT e vender muito ele sem aparecer, tá? Essa é uma ótima forma de você gerar uma renda passiva online e ainda mais! Cara, é muito mais fácil do que você imagina, tá? Então vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir muito. E ó, antes da gente começar nesse conteúdo maravilhoso, tá? Eu só quero simplesmente chegar e falar pra você que eu gravo conteúdo assim todas as semanas, beleza? Então já te peço, se inscreve nesse canal, tá? Porque com toda certeza um desses vídeos pode mudar literalmente, completamente a tua vida. Então pô, não deixa de se inscrever não, tá? Deixa de se inscrever não porque se eu mudar a tua vida eu vou ficar muito feliz, beleza? Então se inscreve aí e agora que tu se inscreveu, agora sim, bora pro conteúdo. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Você, pra você criar um ebook, pra você criar um livro digital, um livro online, que é o que eu ia falar, simplesmente você tem que escolher um tópico pra isso, tá? E pode ser qualquer tipo de coisa, cara. Coisas que você gosta, coisas que você simplesmente já ouviu falar e você pode também usar o chat GPT pra te dar ideias. Então, por exemplo, eu vou chegar e falar pro chat GPT assim, me dê ideias, me dê 5 ideias, 5 ideias mais vendidas de produtos. Vamos lá, volta aí. De produtos digitais mais vendidos, pra eu construir um ebook. Vou reformular isso aqui. Me dê 5 ideias de tópicos, de produtos mais vendidos digital, né, logicamente, pra você construir um ebook. E você manda. E vamos ver o que o chat GPT vai falar. Ó, marketing digital pra iniciantes, nutrição e receita, desenvolvimento pessoal, produtividade, isso daqui é muito interessante, já já te falo o porquê. Finanças pessoal, investimento e aprender um novo idioma. Lucas, mas eu não sei nada disso. Relaxa, você vai usar o chat GPT pra te ajudar nisso, tá? E tem uma ferramenta ainda mais completa que o chat GPT que eu tô começando a utilizar muito ela e, cara, tá me ajudando demais. Beleza? Já já eu te falo qual é. Então, você tem que entender o seguinte. Você vai escolher um desses aqui que são os mais vendidos pra você construir um ebook e você vai trabalhar em cima dele, tá? Então, primeiro, escolha uma dessas coisas aqui. Pode ser algo que você goste ou que você tem vontade de aprender também, porque isso daí já vai ser uma mão na roda. Você vai aprender enquanto ensina as pessoas. Olha só que coisa absurda, tá? Beleza. Depois que você chegou e escolheu o teu tópico, você vai fazer uma pesquisa, tá? Bem rápida sobre isso. Como assim, cara? Pega, joga no Google, tá? Por exemplo, pegar aqui, ó, marketing digital pra iniciantes. Pegar marketing digital, não todo mundo fala disso. Vou pegar nutrição e receitas saudáveis, tá? E você faz aqui, ó, uma pesquisinha bem rápida. Beleza? Ó, pesquisa bem rápida. E aí você vai ver alguns anúncios, outros vão ser, é, basicamente, blogs falando sobre isso, ó. Nestlé falando sobre receitas, 23 receitas saudáveis. Então a Nestlé tá aí e você pode simplesmente ver de uma fonte muito confiável, tá? Que simplesmente vai ter receita saudável. Você pode aprender quais receitas são saudáveis, pra que elas servem, etc. Você tá aprendendo enquanto você tá fazendo o e-book pra ensinar outras pessoas. E isso é foda demais. Tá? Então, já começa daí. Faz a pesquisa rapidinho. Anota as coisas mais importantes que você achar interessante. Vai separando algumas coisas que você vai precisar pra construir o teu e-book. Beleza? Agora, voltando pro chat EPT. Bom, você vai criar um esboço do teu e-book. Como assim um esboço? Tá? Você pode simplesmente chegar e ir construindo. Por exemplo, pô, o que que um e-book tem que ter? Tem que ter a parte ali que explica o que é, que eu esqueci, né? Qual é o nome? Eu vou até pegar um livro aqui agora, enquanto eu tô gravando pra você, pra ver. Que é o sumário, tá? É o sumário. Então, assim, você vai ter que ter um sumário. Você vai ter que ter os capítulos separados, né? É por importância, logicamente. E você vai ter que ter um passo a passo bem definido pra que a pessoa possa seguir. Sete receitas, cara? A receita mais fácil pra receita mais difícil. É isso que eu te aconselho. Então, faça um esboço. Eu não vou te dar exemplos do esboço aqui, porque senão esse vídeo fica muito grande. Eu posso te dar esboço em um outro vídeo, tá? Mas faça um esboço aí, tá? Por exemplo, tu pode pedir pro chat GPT fazer isso, cara. Ó, crie pra mim um esboço de um e-book para... Aí eu pego aqui, ó, nutrição e receitas saudáveis e separe por tópicos, né? Aí, beleza. Aí tu pega aqui, ó, sumário. Aí tu bota capítulo 1. Capítulo 2. E assim vai, capítulo... Vou botar só até capítulo 4, tá? Pra ver qual é. Capítulo 3. E capítulo 4. Aí tu bota aqui resumo. E dicas práticas. Ó, já fiz um esboço aqui maravilhoso que o chat GPT já vai dar pra você, tá? Aí você chega e bota uma coisa muito importante aqui. Faça... Não. Dê as dicas por ordem de importância. E só esperar agora, tá? Depois que ele fizer, pronto. Você já tem aí basicamente o seu e-book pronto. E aí a gente passa pro próximo passo. E olha só isso. Ele gerou basicamente nosso e-book aqui separado por capítulos, tá? E aí, ó, tá aqui. É claro, aqui está o e-boço do e-book, etc. E aí, ó, sumário. Aí tá aqui capítulo 1, 2, 3, 4 do resumo, né? Ele deu uma parada de escrever aqui porque o chat GPT tem isso, né? Mas basicamente, cara, ele já gerou aqui o que você tem que fazer no teu e-book, tá? E aí você pode simplesmente ir pegando os tópicos aqui, ó, introdução à nutrição. Ó, vou botar aqui, ó. Comece a escrever... Escrever sobre a introdução à nutrição. Tá? E aí você chega e pede pra ele escrever. Eu vou até dar um stop aqui pra ele parar de escrever aqui, né? Mas tu pega, ó, agora simplesmente não deu muito bem aqui pra ele conseguir gerar. Não sei o porquê, tá? Mas se não funcionar aqui, tu pega esse esboço aqui e aí tu vai com a outra ferramenta, beleza? E qual é a outra ferramenta? A outra ferramenta é uma ferramenta muito conhecida, tá? Mas pouca gente utiliza ela, que é o famoso Google Bart, beleza? E você pode simplesmente chegar e pedir pra ele pegar e fazer um e-book, tá? Com os seguintes tópicos e a seguinte estrutura, beleza? Vamos lá. Aqui, crie um e-book para os seguintes tópicos. Cri um e-book para os seguintes tópicos e aí, ó, só mandar ver, tá? Aí você vai esperar ele gerar aqui e quando ele começar a gerar, tu vai ver a mágica acontecendo. Se liga só, tu já mandou aqui pra ele e ele começou. Olha que bizarro, cara, olha que bizarro. Capítulo 1, aí tá aqui, ó. Ele deu a introdução à nutrição, tá? E começou a escrever sobre isso. Cara, que bizarro isso, beleza? Tá aqui, ó. A nutrição é o estudo da relação entre os alimentos e a saúde. Uma alimentação saudável é essencial para o bom funcionamento do organismo, fornecendo os nutrientes necessários para o crescimento, desenvolvimento e a manutenção da saúde, tá? E aí tá, grupos alimentares, isso é importante. Eu não vou ler tudo isso, mas, cara, você pode ir com calma, ler, aprender e depois ensinar as pessoas, beleza? Depois disso, qual é o próximo ponto? Depois que você tem aí o seu e-book praticamente já pronto por causa das inteligências artificiais. Você simplesmente pode chegar, tá? E começar a formatar e editar o circuito. Onde que você faz isso? No Canva, tá? Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo específico como você vai fazer uma edição no Canva, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu tenho um outro vídeo que eu explico justamente sobre isso. Como você faz uma edição, tá? De um e-book no Canva. De graça, beleza? E depois que seu e-book estiver pronto, você vai também jogar na Qify que eu vou fazer no mesmo vídeo, beleza? Então, resumindo aqui, você vai chegar, vai pegar, escolher o tópico, fazer a pesquisa desse tópico, criar um esboço e escrever o e-book com as inteligências artificiais, tá? Depois que você revisa ele, joga ele na plataforma e começa a vender, beleza? Só que esses dois pontos eu vou deixar um assunto para um outro vídeo, tá? Então, ó, depois de criado, é só você começar a fazer a divulgação do teu produto, tá? E tu vai lembrar sempre de uma coisa, o que vende não é o produto, o que vende é o marketing que tu faz para ele. Grava isso, tá? O que vende não é o produto, o que vende é o marketing que tu faz para ele. Se você lembrar disso, você nunca mais vai ficar sem grana e sem vender na tua vida, beleza? Então, foca em divulgar muito esse produto, seja no orgânico, seja no pago. Inclusive, eu tenho um vídeo te ensinando sobre o tráfego do pago de uma forma que você nunca viu, tá? E, ó, uma coisa muito importante, se você estiver interessado também em aprender mais sobre como você criar um e-book, vender de forma simples e bem rápida, como eu te falei, tá? Tu pode começar a vender ainda hoje, beleza? Clica no link aqui abaixo que você vai se redirecionar para o meu treinamento, tá? Que é a formação Futuros Milionários, é onde eu ensino passo a passo completo para você faturar, aí, no mínimo, 5 mil reais por mês fazendo isso, tá? Então, é isso. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.